A fuga aconteceu na madrugada dessa sexta-feira pelo teto da casa penal na cela 8 Ao touro, 18 presos fugiram pulando o muro O nome deles não havia sido divulgado até amanhã dessa sexta-feira De acordo com informações, apenas dois teriam sido recapturados Um deles é o Wilton Aloísio Monteira Assunção, de 34 anos Ele aguarda julgamento acusado de assalto Claro, já era a hora Aloísio foi recapturado na manhã dessa sexta-feira Próximo ao estádiozinho Oliveira por uma guarnição do grupo tático Ele já havia, inclusive, trocado de roupa A intenção dele era seguir para Belém Só que, aparentemente, acho que ele não tem nenhuma situação financeira Por isso que ele estava tentando conseguir ele ir para o pé Ele não foi pego com nada, saca? Não, não, nada, nada, nada Só a camisa que ele já tinha trocado já Não reagiu à prisão? Não reagiu à prisão Colocou a mão na cabeça e... Prisão feita com sucesso